Bora galera, bem-vindo ao canal, vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Flamengo e Fortaleza quinta-feira, Direto Maracanã, 8 horas da noite. Temos também bombas aí envolvendo troca de Gabigol e Dudu. Temos também aí, o Flamengo oficializou a proposta pelo Claudinho do Zenit, né? Seria uma baita não a contratação. Temos também o Gabigol, de acordo com as fontes, né? O Gabigol teria pedido a direção do Flamengo pra poder ser relacionado com o jogo agora dentro de Fortaleza e poder cumprir o contrato no final do ano. Aí tem essa confusão entre Dudu e o Palmeiras, que Dudu não gostou um pouco dessa troca. Muita informação pra você, tá bom? É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Retos e Direitos Autorais SPN Brasil, o link vai estar na descrição. ... que mexe fundo com a paixão, que faz com que dois jogadores sejam tratados como mercadoria, dois ídolos do clube, eu vejo que é um negócio que mostra até uma falta de entendimento dos dirigentes do que eles significam pros clubes. O Rafa tá aqui, um profundo conhecedor da história do futebol do Rio de Janeiro. Imagine nos anos 80, Rafa, Vasco e Flamengo trocando Zico e Roberto Dinamite. Quase aconteceu do Dinamite jogar no Flamengo, né? Não, mas não numa troca. Não numa troca. Então, embora o conceito de troca tenha surgido lá no Rio como o Francisco Horta, né? Ele que movimentou o futebol carioca nos anos 70, tava tudo muito parado e aí deu até, estatisticamente, dobrou a média de público no Maracanã no campeonato carioca do ano seguinte. O Horta, pra época, foi um gênio. Eu entendo disso que o Breire fala, do ponto de vista conceitual, porque que eles ficariam reféns da troca, não há dúvida. O desempenho técnico deles em campo, nos novos clubes, teria um nível de exigência, um sarrafo muito mais alto do que o desempenho técnico deles nos clubes atuais. Mas é preciso dizer que essa possibilidade só foi aventada sem querer desmerecer a ideia fantástica do nosso queridíssimo Rodrigo Bueno. Obrigado. Ele vai patentear essa ideia, inclusive. Vai. Porque... Eu vou sugerir mais trocas. Ambos, ambos fizeram o favor de pisar no título de benemerência de ídolo que eles têm. Os dois fizeram isso. Aí que é legal. Rafa, vamos tratar isso aí. Me conta. Tem uma discussão. Mas qual é a questão toda, assim? Jamais haveria essa possibilidade se o Gabigol não tivesse acumulado ações ao longo dos últimos 10, 11 meses, desde que ele começou a pressionar a diretoria do Flamengo publicamente em julho do ano passado para renovar um contrato cujo vencimento é em dezembro desse ano. Não tem o menor sentido isso. Com todo o tamanho que ele tem na história do clube, a relevância que ele tem, o Flamengo tinha outras prioridades na época, jogadores cujos contratos terminariam em dezembro do ano passado, não tinha por que tratar de Gabigol. Aí passando pela camisa do Corinthians em um evento social, passando pelos elogios que fez a torcida do Corinthians, passando pela história de se recusar a colher a urina para o exame antidoping. Enfim, o Gabigol está acumulando atitudes indevidas para a condição de ídolo dele. E o Dudu, ídolo do Palmeiras, eu acho que essa é uma verdade insofismável, entra em contato com o Alexandre Matos. Eu não tenho por que duvidar do Alexandre Matos, até porque não fazia sentido ele virar público e dizer isso, o dirigente não se expõe a esse ponto se não for verdade. Ligar a Politeira, mas eu quero ir para aí, quero voltar para o Cruzeiro. Isso para mim, para quem tem o tamanho que ele tem no Palmeiras, é um desrespeito institucional grande. Resolva primeiro internamente as suas questões com o seu técnico, com a sua presidente, com o seu clube e depois você procure outros áreas para a sua carreira. Mas não da maneira como foi a conduzida o negócio. Então, essa composição, essa troca, seria uma troca incomodativa de dois personagens que pisaram no papel de ídolo. Agora, vamos lá. E eu quero perguntar para vocês e para você que está em casa, põe aí o número, por favor, ô Marcel. Se pedir para o pessoal mandar vídeo disso, a gente vai ficar até o fim do programa, porque isso aí está movimentando o pessoal que ficou agitado com isso. Manda o vídeo, que está onde é a amenda de feriado aqui em São Paulo, às vezes o cara está aqui assim, aí já dá um tapa, ele já olha para cá. Manda teu vídeo, ó. 961, 95, 9108. Eles gostaram. Vamos, manda vídeo. Desafio um torcedor rubro-negro a dizer que gostou dessa ideia do bubu. E outra coisa, eu quero perguntar para você, que está em casa, o seguinte, para você, você acha que Flamengo e Palmeiras estão tratando bem a saída desses jogadores? Por quê? Eu vou dar aqui uma opinião. A impressão que eu tenho é que a diretoria do Palmeiras com o Dudu e a do Flamengo com o Gabigol estão assim. Quer que embrulhe para presente? Olha, não precisa pagar o frete. É até teu. O quê? Só que nós estamos falando de dois caras campeões. Nós estamos falando do Huguinho, do Flavinho. Juquinha é bom também. Dudu, Libertadores, campeão, multicampeão. Gabigol, Libertadores, multicampeão. Na opinião de vocês, não passa essa imagem? As diretorias estão botando laço, fita. Não precisa pagar o frete, hein? Se quiser fazer em 12 vezes, dá também. Em 46. Por que vocês acham que estão lidando dessa maneira com os caras? Eu vou pegar... A gente estava analisando muito aqui o lado do jogador. Ah, o Gabigol, o Dudu. O que a gente mais tem feito no Brasil nos últimos anos em termos de futebol? Elogiar as diretorias de Flamengo e de Palmeiras. Ah, o Flamengo desde a época do Bandeira se recuperou financeiramente. O clube melhorou institucionalmente. A coisa agora é muito mais profissional e tal. O Palmeiras, então, modelo de gestão. Desde que se associou com a Crefisa. A Leila assumiu. É uma paz. Contratações pontuais. Manutenção de trabalho. Melhor base do Brasil e tal. Então, se a diretoria do Flamengo e a diretoria do Palmeiras estão entre as melhores, as mais elogiadas do país. Tomaram essa decisão ou se sentaram para conversar sobre isso. E olha que elas têm rústicas sobre vários pontos, né? A Leila e o Landin já... Mas estão no mesmo lado da força, tá? Estão no mesmo lado da força. Negociam juntos com os direitos de transmissão. Star Wars, eu também gosto de Star Wars. Mesmo lado da força. Da força. Estão lá, juntinhos e tal. Teres de vigência as próprias. Porque são os dois times que têm um poder aquisitivo maior. Que ganharam os últimos campeonatos brasileiros e as libertadoras. Então, assim, você tem razão. A exceção do Fluminense ter ganho libertadoras do ano passado. Mas, assim, é... Claro, há essa rivalidade direta, indubitavelmente. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, o Gabigol é uma espécie de... É entre aspas, né? Que faz assim, né? É assim. Um problema. O Gabigol hoje é um problema. As aspas são duas. 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 Duas aspas. Problema. E o Dudu é um problema. É. Hoje no Palmeiras. Então, são duas diretorias que gostam de manter um certo vestiário ali harmonioso. É, o Flamengo nem tanto. É, no ano passado sim, mas com o Tite é. Então, ali, pra, digamos assim, evitar rusgas, né? De sabores, amarguras, ódio, rancor, frustração, raiva, o que mais? Tem tudo isso aí. Tudo de negativo. O Breira fala muito da positividade tóxica. Isso. Então, eles têm uma certa positividade tóxica hoje nos seus elencos. É, que tem, como você disse, a relação com o torcedor. Quando o Dudu, surgiu a especulação de Dudu no Cruzeiro, quem vai na casa dele? A torcida do Palmeiras, ó, me explica, cara, mas você quer sair? Me conta mais. Mas até aí tá no contexto. O Gabigol. A torcida vai lá, vai fazer o Gabigol. O cartaz que vai, vai pro Gabigol. Até aí tá no contexto. Mas é isso que eu tô falando, Rafa. Até aí tá no contexto. Eu acho que... Vocês não acham que faltou esse... O Flamengo ofereceu um contrato do Gabigol lá. Você pode questionar se é por pouco tempo, um ano. O Flamengo fez. O Flamengo é aumentar 50% do salário dele. Ele é extremamente crítico a muitas coisas feitas na gestão Rodolfo Landim e Marcos Braz, principalmente no tocante ao olhar, o tanto quanto elitista, que desprende muito o Flamengo do seu torcedor mais popular, pela política de ingressos, pela maneira como o Flamengo conduziu as negociações do Campeonato Carioca desde 2019. Eu tenho vários pontos em relação ao Rodolfo Landim. Então eu tô à vontade pra dizer que eu acho que a diretoria do Flamengo acerta do primeiro ao último minuto em relação ao Gabigol. Porque nós não podemos subverter a lógica, penso eu, da hierarquia estática da vida. O jogador não é maior do que o clube nunca. Mas o dirigente é maior? Não é, mas é quem está lá eleito pra poder tomar decisões pelo clube. Os sócios do Flamengo, e você pode discutir se é justo ou injusto, que 3.500 pessoas resolvam a vida durante três anos de uma instituição de 30 e tantos milhões de torcedores. Aí é uma outra discussão. Mas estão lá eleitos. Ou seja, o sócio, em sua maioria, a democracia é isso, escolheu lá o Landim pra ser o presidente do clube. E o Marcos Braz foi escolhido pelo Landim pra ser o vice de futebol. Então... Nisso eu concordo. É otorgado a eles o direito. E aí, como eles são o clube naquele momento, eles precisam defender o Flamengo. Todas as vezes que um dirigente de futebol, pode ser quem for, de que clube for, toma decisões mas que no meu entendimento, elas ferem institucionalmente o clube que eles presidem, eu critico, eu sou veemente porque eu acho que o dirigente, ele não tem o direito de se colocar de uma forma danosa à instituição que ele representa. Mas os dirigentes têm o direito legítimo de não querer mais o Gabigol no clube por uma escolha técnica. Não, não, não. Ou até financeira. Na verdade, acho que o dirigente tem o direito de não querer mais o Gabigol, pelo zeus que o Gabigol cometeu. Também, mas eles podem a qualquer... E mesmo que o Gabigol não tivesse feito nada, se tivesse chegado à conclusão que o Gabigol não serve mais, é um direito de se colocar a caneta na mão. Mas precisam assumir isso. Da forma como estão fazendo com o Gabigol, aí é a minha visão, eu não acho justo. Porque o Flamengo deve... A diretoria do Flamengo deveria assumir. Olha, por tudo que o Gabigol fez, não queremos mais. E aí, esse é o ponto. Isso pega contra a diretoria. Mas quem dá essa informação é o empresário dele, quando ele dá uma entrevista dizendo que o que o Flamengo propôs, o jogador não aceitou. Mas o Flamengo ofereceu pra ele um ano de contrato. Aí é negociação. Não, é um embrólio, não sabe se ele vai ser suspenso ou não. Tá bom demais. Quando oferece um ano de contrato, é a proposta pro cara recusar. Porque no ano passado tinham oferecido cinco. De cinco pra um. Mesmo sabendo toda a situação do Gabigol... Aí, Brele, é uma questão capitalista, né? É mais-valia. Hoje o Gabigol não está dentro dela. Mas é a diretoria querendo se livrar do Gabigol, sem dizer pra torcida e bancar que não quer mais. Esse é o ponto, Brele. Se o Gabigol aceitasse a proposta pra renovar o contrato por um ano com 50% de aumento de salário, esse discurso não seria estabelecido como uma verdade. Mas ele não é aceitar. Tem que considerar a situação atual do Gabigol. Você não sabe se ele vai ser suspenso ou não. É por isso também. O Marcos Lácio é uma política assim. Mas porque o Comércio quer contratar... E o que sobe o valor dele. É alma expectativa. É uma expectativa. Tanto o Dudu quanto o Gabigol... A gente olha pros dois jogadores e pensa o seguinte. Esses caras sabem jogar bola. Sim. Não estão jogando, mas sabem jogar. Em algum momento vão voltar a jogar. E aí bate aquela discussão de se, de repente, o mais indicado pra eles é a mudança de áreas. Eu acho que isso faz sentido. Não há nada cientificamente que comprove isso. Mas existem exemplos bem sucedidos com outros jogadores. Você sempre espera, quando debate os dois, o melhor deles. Mas o dirigente, quando toma uma decisão em relação a contrato, ele precisa muito planificar o momento do jogador e uma linha de corte recente que justifique as suas ações. Por mais ídolo que o Gabigol seja do Flamengo, e eu acho que isso não vai se apagar nunca, é que no momento a relação tá meio abalada, mas a história vai continuar. E não é o terceiro do Gabigol como um cara muito vinculado à história do Flamengo. O desempenho de campo dele, que precisa ser soberano, afinal de contas, estamos falando sobre jogadores de futebol. Então, assim, o campo tem que ser o principal aspecto, o elemento, pra estruturar qualquer ação fora dele. O campo do Gabigol, há um ano e meio, é ruim demais. Tá, mas é muito ruim. É isso aí, galera. Espero um pequeno corte do programa F90 da SPN. Eu discordo completamente dele. Minha opinião, tá bom? Se Gabigol for pro Palmeiras, vai destruir tudo que ele já conquistou. Não vai apagar os títulos que conquistou junto ao Flamengo, mas vai destruir totalmente sua idolatria com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não vai perdoar nem um pouco, ainda mais um rival direto, né, que é o Palmeiras hoje. O maior rival do Flamengo atualmente é o Palmeiras, até pela competitividade e tudo mais. Tanto o Gabigol em relação ao Palmeiras, como o Dudu em relação ao Flamengo. Se ambos trocarem, vão destruir, jogar, literalmente na lata do lixo, toda a sua idolatria com a torcida do seu clube. Eu entendo, né, que seria uma boa pros dois, mudar de clima, né, mudar de ambiente, mas não o rival, né. O Gabigol poderia sair pra outro clube, poderia ser até o Cruzeiro, entre outros, mas se fosse o rival direto, já algaria tudo que conquistou na lata do lixo. Em virtude disso, né, tivemos notícia pela manhã que o Gabigol teria procurado a direção do Flamengo e pedido pra ser relacionado pro jogo dentro do Fortaleza, lembrando que o jogo vai ser quinta-feira, Flamengo-Fortaleza, 8 horas no Maracanã. Vamos ter casa cheia, os ingressos, inclusive, já iniciaram as rendas, tá bom? Você quer sócio e tudo mais, pode comprar já o ingresso. Vamos ter casa cheia e é um jogo importante até pro Flamengo se manter na liderança, já que o Palmeiras e o próprio Botafogo ganharam. Ontem na rodada, né, a diferença hoje é de um ponto pro Flamengo. É importantíssima essa vitória aí dentro do Fortaleza, pro Flamengo conseguir se manter na liderança, até a volta dos jogadores, né, do Uruguai, ao qual ganharam do Brasil, né, foi um vario, bem dizer assim. E em termos de voto esses jogadores, é fundamental o Flamengo fazer o maior número de pontos, né, o maior número de gordura pra poder, quando chegar na reta final do campeonato, o Flamengo não tá precisando de combinações de resultado pra poder brigar pelo título, tá bom? Mas em relação ao Gabigol, né, foi informações aí, tanto do Vene Casagrande, como de outros jornalistas, qual cobre o dia-a-dia do Flamengo, que o mesmo teria pedido a direção, né, pra poder ser relacionado pro jogo, e o qual também disse que queria manter, né, o cronograma, queria cumprir o contrato até o final do ano, até dezembro, pra poder sair, né, pelas portas da frente pelo Flamengo. Isso é as informações. A gente não tem essa notícia. Inclusive, hoje mesmo, o próprio Palmeiras fez uma proposta oficial pro Flamengo, né, enviou a proposta pro Flamengo, tanto envolvendo a troca, né, do Du em relação ao Gabigol, como a proposta de uma compensação financeira pelo próprio Gabigol. Lembrando que o Flamengo disse que só liberaria o jogador agora no meio do ano se tivesse uma compensação financeira. O próprio Marco Braz falou isso, né, na outra entrevista que ele deu. E a própria Leira, né, conversou lá com o presidente do Flamengo, tudo mais, chegaram a um acordo e fizeram a proposta oficial pro Flamengo. Agora só depende do Gabigol, só depende do Dudu. Mas como eu falei, né, se ele for pro rival, vai jogar tudo que conquistou em relação à sua idolatria no Flamengo, vai jogar tudo na lata do lixo. Tá bom? Outra informação também, que saiu agora há pouco no GE, que o Flamengo fez a proposta oficial pro Zenit. Vou até pegar aqui pra vocês, vou pegar aqui pra vocês verem. Jogador novo, né, carreira muito bem sucedida aqui do Zenit. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui a proposta oficial, tá certo? Proposta oficial aqui do Gabigol, o Palmeiras fez a proposta oficial. Temos aqui, ó, o Flamengo fez a proposta oficial pro Zenit. Lembrando que já faz dois anos que o Flamengo vem tentando o Claudinho e não tem conseguido, o Zenit tem fazendo bastante obstáculo, bastante jogo duro, mas agora o Flamengo fez uma boa proposta, enviou até os empresários do jogador, que deram ok. O próprio jogador tá interessado em retornar pro Brasil, né, ver com bons olhos isso, ainda mais no Flamengo, vai brigar por títulos e tudo mais. E temos aqui alguns dados do jogador. E a Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols marcados, 23 assistências, o Meia conquistou 3 vezes o Campeonato Russo, 2 Supercopas da Rússia, 1 Taça da Rússia, além de ter sido o melhor jogador, né, nos anos de 2021 e 2022. Com várias passagens aí pelo Santos, Corinthians, Santo André, Ponte Preta e Oeste. O qual também se destacou foi no Red Bull Bragantino, que antigamente era só Bragantino, ainda não tinha sido vendido nem nada. O qual depois, né, que teve aquele processo de venda, tudo mais, e começou aquele investimento, e ele continuou aí no Red Bull Bragantino, o qual fez uma grande temporada, né, se destacou, foi pra seleção, o qual deu o título, né, olímpico aí do Brasil nas Olimpíadas. O jogador na época foi vendido por 15 milhões em 2021, cerca de 92 milhões na cotação da época, e logo depois, né, ajudou a seleção a conquistar o Ouro Olímpico, e foi pro Zenit aí e se destacou bastante, né, um baita de um jogador, um baita de um armador, criador, teria, assim, um reserva, não acho que nem reserva, mas estaria no mesmo patamar, tanto do Delacruz como do Arrascaí, tem questão de desempenho, de técnica, de livre, seria fundamental, tá bom, seria um baita de um reforço, até pra impacto mesmo, quando o Flamengo realmente conseguir a contratação do jogador, tá bom, mas peraí a novela durante a semana, o Flamengo já fez sua parte, agora só depende dos agentes do jogador, junto com o Zenit, pra poder chegar a um acordo, mas realmente o Flamengo vai pra cima, lembrando que a janela transferência começa agora no meio de, no dia 10 agora desse mês, inclusive já até, já abriu já a janela, agora no dia 10, né, inclusive o Flamengo já tem um jogador pra anunciar, que seria o Marcos Antônio, ao qual também tá esperando essa semana, pra poder fazer exames médicos, né, o do reforço aí já engatilhado assim, que falta pouca coisa pra poder anunciar, é o Marcos Antônio aí, tá bom, espero que tenham gostado do vídeo, se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante, créditos e direitos autorais do SPN Brasil, o link vai ter na descrição, só no canal! E aí